Bora acertar aqui a composição primeiro nesse mapa. TCK de jetzinha, padrão. Nossa, ele me escolheu, véi. Utsuka, britão. Qual que você prefere, Belcão, aqui? O homenzão ou a astrinha? Homem, homenzão, homenzão. Pô, vou te falar que o tiche de safra nesse mapa vai dar trabalho, hein, mano? Não é ruim, tá? Vou te falar que não é ruim. Obrigado pela confiança, assim, dos meus companheiros de equipe. Não é ruim. Mano, papo reto, véi. Eu assisti dois vídeos motivacionais hoje para mudar de vida. Isso, Olivia Tânia, isso é bom. Vamos rushar até a base. É para eu fazer o padrão da CDB doors ali, né? Isso, isso, pega a reação, estunda aqui, pinguei, pinguei, ó. Ah, eu não consigo pingar, mano. Se eles estão lá do rato, eles percebem. Acho que não dá nada, é para vocês rusharem mesmo, em quatro. A reação é você, tá, Tischer? Você se prepara. CONCULÇÃO! Estruí um DD. Reação B, rápido, tá? Infiltrando aqui o Johnny. Pode ter entrado o B, pode ter entrado o B. B, B, o homem, passou. Rato aqui, hein, mano? Rato aqui, hein, mano? C, entrou C, eu acho. Tá. Desculpa. Mano, eu escutei um barulho errado, my bad, velho. Ô, TSK, ninguém aqui é seu amigo não, tá? A gente acompanha ele de equipe. Hora de gracinha, joga na moral. Você ficou parado igual um bot, mano. Isso aí é aquela do Belk. Calmou, calmou. Que isso aí, cara? Broderide, Broderide. Mano, defaultzinho aí, ó. Suvinha e GTA, o Brittão pegando a reação. Tem meio. Tentando instruir meu fio na DD. Eu tô construindo a sua câmera aí. Tamo bem, rotação do mapa tá boa, tá? Na boca da DD tem. Calma, não estou, Natsuki. Calma. Não viu na câmera. Breach. No meu contato, você estuna, calma. Estuna, estuna. Ai, mano, ele ainda matou o stunado, 80 nele. Tem drone. Tem três DD ainda parados. Tem merma? Não, 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 não. Plantando B, plantando B. Chimou default, chimou default. É? Não, 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 não. Tem smoke pro boom. Tem que estudar o que? Booy, booy, booy. Ai, 50. Pegou o vando, vando. Valeu. Valeu. Fizeram um barulho em três lugares no mapa, depois ir pro outro. É o certo, né? Jogar é assim. Não, tá valendo o quê? Fazenda? Doeira. 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 Calma, calma, time. Próximo round. É, então, o que acontece é o seguinte. Estuna A, eu vou smokear e ficar parte C. Mas eu fake batido e saca C, né? É, isso aí. É só aqui o Joy aí, tá, guys? Que o Joy tá pegando a info. Quer tentar matar ela? Quer tentar matar ela? É, um, dois, três, abri. D, D, D. Colô, ZD. Colô, ZD. Colô, ZD. ZD, ZD, ZD. ZD, moça. Mano, vai costas vocês. Marca a saída pra atirar arma. Só por economia. Isso, isso. Eles vão sair pela base, Belk. Aham. Não, tá vindo o rato agora. Dei pra em cima na direita, viu, Tisha? Eu vi. Linda. Não aberto nada. É, rapaziada, cuidado uma entrada B agora. Um split DD rápido aí, que eles estão com arma meio ruim, tá ligado? Mas você pode jogar o round normal aí. Hit, que que eu faço se eles nocarem aqui e eu perder isso? Você pede um drone pro Furseying Rato aí, acho que é uma boa. Redomínio A, é pra empurrar o A de volta. Tem um DD, tá, Tisha? Redomínio A, guys. Peguei, peguei DD. 4A, eram os 4A, eram os 4A. Ó, aqui passou default, mais turno, tá? Passou default, tomo mais turno, tomo mais turno, tomo mais turno, tomo mais turno, tomo mais turno de default. Vou colocar, galera. Oitenta. Vou até esturnado. Calma, 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 espere, 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 espere. Tem o que aí? Não. Não, não gostou para nada. Default, default. Oitenta do Brics, tá? Não, abriu. Tava esturnado. Pô, eu fui somar pra jogar com você nessa situação e você voltou pra base, pô. Eu tomei o stun, véi, do Brics? Não, agora, no final? Não. Aham, ele esturnou da areia na base CT, pô. Geralmente eles estão dominando o DD, é o segundo round que eles dominam o DD. Como eles estão começando default meio, vamos esperar um pouco e tentar quebrar a torreta pra tirar essa info deles. Não deixar essa aqui o joio confortável. Vamos fazer isso pro próximo round. Esse eco, vamos estacar algum lugar. Quer fazer o domínio na AK então, aquele lado pistol lá, véi? Dash long lá, stun, smoka, spot lá dentro. O Luke Show ligou o fantasma, desligou o fantasma. Normal, né? Matei um DD, tem mais, vários DD. Entrou no A, relaxa, mas eu vou ficar C. Eu vou lutar C pra ser fake. Fake, fake, é C. Parece fake, é B, é B, véi. Vou dominar o DD, tá? Ganhei o DD. Pega o DD, 200. Só agora. Paguei. Salva, 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 salva. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo. Tempo. Tichinha vai matar o bomb, relaxa. Relaxa. Vamos morrer. Lindo round, guys. Lindo round, guys. Boa, boa, boa. Boa, guys. Sound down, rundown. Parado, tiré parado durante o sovo, véi. Aqui é a Jett. Peguei. Tomei com você. Não existe fuga! Ué, altar, altar, altar. 40, eu não vi esse TP, Velky. Ele lutou, não, ele lutou. Ele lutou. Derrotado. Vamos lá. Esquerda é a mínima. Jogando. Bome, bome. 3, 2, 1. Ah, abri na madeira. 2v1, ninguém abriu mic, guys. Eu falei 3, 2, 1, não. Não saiu aqui, não. Não saiu? Não. Não tá no posto talk, não, Zé Bunda. Não tá no posto talk, não, Zé Bunda. Pô, eu não vi a ultidorme, mano. Não vi a ultidorme, mano. Não, não, não. Eu vi a ultidorme, só que tava te falando. Aí deu... Deu chamado. É isso. Bom, a gente vai arrumando a comunicação, mano. É pra isso que serve o treino. É isso aí. Tem alguém aqui dando tiro. Acho que é Killjoy. Que vem. Droga, droga, droga. Tô cego. Furei. Furei, tá? Furei. 120, 120 da Killjoy. Não tinha sopa, não tinha nada. Ah, eles comeram os dois. Valeu. Valeu. Valeu, mano. Rapaziada, eu só tenho um toque pra vocês. Esse fim de round, vamos tentar jogar só um pouco mais calmo, tá? A gente tá mandando bem, mas só um pouco mais calmo. Ó, guys. Tudo na janela eu quebro, tá? Tudo. Torreta, esporte que vem a p... Vou me passar e suar. UPA. 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 C, C, C. C, C, C. Entrou o C, entrou o C. Vou bangar, banguei. C, 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 C. Valeu. Valeu. Mano, a gente tá caindo muito em fake, eu acho, mano. Tipo, de comunicação, tá ligado? Se não tem ninguém em meio, é ponta, mano. As duas vezes que a gente desceu o meio, não tinha ninguém em meio, era ponta, mano. Entrando o rato. Prepara. Estou um rato, estou um rato. Estudei errado. Estudei errado. Estudei errado. Caiu? Não sei como é que... Não sei como é que... Aqui, aqui. Foi, foi, foi. Voltei. Não, não. Espera, espera. Porque tá longe de ti. Pega tudo. Então vai. Mano, faz aí. Depois a gente topou, pô, tá ligado? É. É. Sai pra caralho. 55 dele. 55. Tá, não vou tentar tirar... É que tô aqui na economia já, gigante. Por um smoke. Eu tava bindado, cara. Você apertou a ult, cara. Fui tentar ver quem tava long, né? Pausezinho, não dá isso aqui? Pausezinho, não dá isso? Bom, eu tenho algumas coisas pra falar. Tipo assim, nos anos que eles estão jogando muito lento, a gente tá reagindo muito ao mapa e a gente tá meio que ficando perdido em qual bomba que é. Eles começaram default A, a gente ancora A e não sai da B. A não ser que os caras estiverem rushando. E outra coisa é sobre a smoke do A também, que o Belco falou. A smokezinha, dá pra vocês segurar ele. Smoke o bomba ali, vocês conseguem ficar cruzado. Então, dá pra jogar em volta disso, tá? Onde é o cruzado? É um rato avançado, é um atraso de bomba, é uma pedra, é uma... É paredão, paredão, pô, aqui. Grafite, tá ligado? É, você tiver uma vez smoke aqui e fica os caras atrás aqui. Parou? Parou, parou, parou. Tá mais. Contato, 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 Tisha. Ah, a gente... Ah, infiltrou o rato já, guys. Aqui, os dois aqui, os dois aqui, debaixo do céu. Ficou bem varado. 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 Entrou em mim, entrou em mim. Ficou bem varado. Ficou bem varado. Entrou em mim. Entrou em mim. Entrou em quatro, entrou em quatro. Entrou em quatro, tá? Tinha quatro caras na minha tela. Valeu. Vocês querem então, mano, avançar meio, já voltar aí só uma ponta, mano? Não, não, não. Vai de novo, costa, como foi aquele round? Foi muito bom, pô. Não escutei nada pra A. TPA, TPA. Tem A, tem A, tem A. Mas pode ser a mesma coisa que da outra round, que era A C, velho. Bota, 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 bota. Mais um. Boa. Tem um cara dentro da área. Bota agora. Botei. Botei. Botei, bota tu. Botei, botei. Botei, botei. Botei, botei. Botei, botei. Botei, botei. Vou falar a sinceridade aqui nesse round nosso, mano. A gente jogou muito bem nos inícios dos rounds, só que a finalização. Teve round da C, teve round da A. A gente só pegou na finalização, mas foi um bom round, assim, nesse sentido. De começarmos bem. É, mas sabe o que faltou também? Eu girava do A e não falava pra alguém ficar de âncora. E como os dois não jogam de âncora, eles rodavam também, entendeu? E você tem que ser esse âncora, entendeu? Eu vou dar um TP aqui. Vê a câmera meio. Avançada, Tisha. Cê decida meio, cru, alguma coisa do tipo, tá ligado? Se for Killjoy A, mano, a gente entra em contato, tá? Se não for, a gente vai ZK. DD. Dois DD. Breach e Killjoy. Tu vem, tu vem, tu vem. Botei. Breach e Killjoy aqui. Vem a câmera C. Estunaram, comeram o DD. Breach e Killjoy comeram o DD. Vem, 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 vem. Ah, botou janela! Ah. Dois janelas já. Vai, Clarão! Vai, Clarão! Logo mais um, tá? Três. Long. Ficou long ainda. Sabia que essa batida aí, ó. A gente demorou pra reagir só. Tipo assim, tem um Breach e uma Killjoy na DD. Com certeza é batida mil, né? Vagam aqui agora. Só que a gente vai abrir junto. Todo mundo. Lá vai, Clarão! Breach tá na C. Na B. Bora, vai acelerar. Tem um D. Ó, estunei o default. É rápido, né? Três up. Três up. Três up. Hum, cento e quatro durando. Valeu. Agora, vamos fazer só um hold padrão, velho. Eu vou marcar a C. Dois, mano, dois marcam A. Um marcam aqui, Feno. Câmera do Tiche aqui no meio, pra você repartir da MEI. Cuidado com aquela batida da Fnatic, mano. Que vem o stun aqui, ó. Ó, avançou o MEI e quebrou uma câmera. Cuidado janela aí. Ganharam, ó. Tá aí deles. É bang pra furar? Não precisa não, não precisa não. Vamos na mira. Um, dois... Volta, volta, volta. Vai ser, vai ser. Confirme. O bridge vai ter stunta, vai chegar somando. O bridge vai chegar somando. Peguei. Ouviu tudo. Stag, 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 Stag. E aí? Para a mira, para a mira, para a mira, para a mira. Para a mira aqui. Dois aqui. Paguei. Calma, calma, calma. Tomei bang. Não tomei a paranoia. Três aqui já, hein. Três aqui, velho. Em cima do bong. Embaixo. É a mãe pra bang, velho. É, a gente vai ter entrado... Ó, contato aqui. Cuidado com o guild, tá? Operator A. BC, quer dizer... Operator... Pescado, pescado. Lá, lá, muito melhor. Bora aqui. Dois, dois. Homem e sova. Homem e sova. Homem e sova. Bang. Bang. Primeiro, primeiro sova. Spike no chão, A. Escorrado, escorrado ele. Peguei. Homem, paredão. Homem, paredão. Hum, 55. Ai, ai. 50 do homem. Ótimo jogador. Spike no chão, A. A sua esquerdinha, tá? Vem a sua esquerda. Nesta é um minuto. Ele sabe do Spike, Tati. Nosso Mundial ele já é na rua. Zero. Zero. Taneu, valeu.